De repente, aquela barrinha que fica piscando sem parar é quem mais sabe sobre você. Que sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Porque essa pergunta é errada, né? Não devia ser no que você está pensando. Seria muito mais honesto o que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Amiga! Eu toquei um relacionamento sério no Facebook e minha melhor amiga não sabe de nada. Eu ia contar pra vocês hoje. Oi, Tosa! Fez o trabalho de direito penal? Reza. Eu quero falar com vocês. Vem esse respeito às quatro. Vamos ter que nos mudar. Oi? Mas como assim, pai? Mudar? Sexta-feira vai ter um show da minha banda. Tenta aí. Isso é mesmo necessário, velho? Já viu vampiro com espinha, porra? É claro que é necessário. Ah, não! Os moleques são de angústia. Abra a porta, vamos! O que foi que disse que perder a virgindade que nem fura a orelha? Tá muito difícil, na hora eu não consigo relaxar. Relaxa! A assinatura suja, não a menstruação. Você tá brincando comigo? Você não é mais sério. Bianca, vem ver o namorado da Caísa. Sai, caralho! Nunca não dá mais. Eu preciso de um tempo. Nossa vida é pra frente, meninas! Sai, caralho! Só um bom no querer. É Daniel, o que é de bom. Por favor, na hora eu toquei amarelo. EntENDem, o que é de bom. Tentado.